Qual que é o desafio hoje? O desafio é D2 e Sky A gente colocar em uma antena só de 1,50m Isso, justamente Então o desafio é esse, é colocar o Star One D2 e o Sky Em uma antena de 1,50m com o Vivences VX10 Correto Beleza? Vamos adiantar? Vamos que vamos Mostrar aqui o Lula, vamos que vamos Aqui é assim rapaz, não tem esse negócio não Que coisa boa, maravilha Pronto, vou mostrar para vocês também um pé de melancia aqui Isso é melancia? Luiz acha boa É melancia ou o que é isso aí? Esse é o limão, velho Chama-se limão capeta É isso aí Vamos que vamos E aí galera, bom dia, boa tarde e boa noite De joinha com vocês Galera, aqui é o Luiz Onofre aqui Parceirão aí Ali na VX10 da Vivences Ó Percebe? E o nosso esquema aqui Nós tiramos essa parabólica aqui Que pegou chuva de pedra Como vocês estão vendo aí Beleza? E aí nós estamos fazendo uma gambiarra nessa daqui Qual que é a gambiarra que nós estamos fazendo? Eu não vou chamar de gambiarra não Chama-se arranjo técnico Então o arranjo técnico que eu estou falando para vocês é o seguinte Nós estamos tentando encontrar o Star One D2 E o 43W Que é o satélite da Sky Isso num kit carona junto com essa baita dessa antena aqui Essa antena é de um metro e cinquenta Tá funcionando Né? Um metro e cinquenta Beleza? Então assim Acompanha o vídeo Nós vamos tentar fazer a gambi profissional ali Fazer acontecer a coisa Depois eu vou mostrar a vocês aí Como que vai funcionar Tá? Mas vai funcionar legal Em todo o Brasil Dessa forma que A gente vai passar para vocês É isso aí ou não? Correto Correto? Justo Justíssimo É isso aí Casa de técnico é assim Como você está vendo aí É desse jeito aí Vamos que vamos Acompanha o nosso vídeo aí Sua TV tá chuviscando A do seu vizinho também Compre o VX10 Vivência Que você vai se dar bem Dá na Smart TV E na Itubo também Vivência é bom E tem moral É da Nova Parabólica Sete HD Regional Vivência é bom É bom demais Você compra na Vivência E leva muito mais canais Sua TV tá chuviscando A do seu vizinho também Compre o VX10 Vivência Que você vai se dar bem Dá na Smart TV E na Itubo também Vivência é bom E tem moral É da Nova Parabólica Sete HD Regional Vivência é bom É bom demais Você compra na Vivência E leva muito mais canais Beleza galera E como eu estava mostrando Para vocês aqui Aqui está o D2 Não sei se vocês percebem Dá para mostrar Está meio escuro ainda aqui Mas aqui está o D2 Tá? O D2 E aqui está da Sky Aqui ó Sky Beleza? Dá uma clareada aí Está uma clareada aqui? Está começando a escurecer Já gente? Mas aí Tanto nós colocamos aqui Tanto eu quanto o Onofre aí Pronto O Sky Coloca assim Onofre Sky Levanta aí Onofre Pronto Sky e o D2 O que é que nós fizemos Aqui atrás da antena aqui Não sei se vocês percebem Segura aqui Onofre Nessa posiçãozinha aqui Que é para poder a gente Isso aqui é a principal Que nós marcamos por aqui O Sky está aqui Deixa eu ver aqui no vídeo Que é para poder O Sky está aqui E o D2 está aqui Está vendo? Nós colocamos a antena No meio aqui A explicação legal mesmo Aqui no meio Entre a Sky E entre o D2 Beleza? Entre os dois E o que nós fizemos Aqui em cima Aqui Está saindo os dois cabos Aqui Como vocês estão vendo Aqui ó Vou acompanhar aqui Para vocês verem aqui Os dois cabos Ó Mostrar para vocês aqui Os dois cabos Passando aqui Ó Esse cabo aqui É o da Sky Beleza? E esse que está ligado aqui Já é o do Satellite D2 No VX10 aqui Beleza? Mas eu já vou mostrar aqui Para vocês Olha a gambi Que nós fizemos aí Então fizemos esse kit carona É Mostrar para vocês aqui Fizemos o que a gente tinha É O recurso que nós tínhamos Esse aqui Mas esse kit carona por aí Nós tiramos a telada Né? E colocamos aí Ah, mas você colocou Um Um Faixa larga Beleza Mas se você não tiver Um faixa larga Você pode colocar Qualquer outro Não tem problema nenhum não Mas nós colocamos aqui Um da Vivências Esse LNB é muito Bom Olha Beleza? Colocamos um Vivências E colocamos um Faixa larga E está aí E o resultado Eu vou mostrar Para vocês agora Eu vou até mostrar De longe Que é para não poder Né? Está aí Não, pode trocar De canal aí Pode trocar De canal Mostrar de longe Isso aí está em que? Onofre Você vai Narrando aí Onofre Esse aí está no Que canal é esse aí? Onofre Você colocou Mudo Muda aí Rede América Sobe lá em cima Onofre Sobe lá em cima Lá em cima Lá em cima Vamos lá Vamos lá Bota aí Bota aí SBT TV Aparecida TV Aparecida Pronto TV Aparecida TV Aparecida Beleza Beleza Agora o Onofre Vai tirar Do Star One D2 Ele vai tirar O O O cabo Né? Do Star One D2 E vai colocar O da Sky Coloca aí Onofre Dejeita aí Porque a gente Depois eu vou Mostrar pra vocês Eu vou Que ali está A lista de canal Tanto do D2 Quanto o da Sky Beleza? Tanto o D2 Pronto Aí está o canal Da Sky Beleza? O canal do usuário Aí Mostrar pra vocês Coloca aí Coloca aí Outro canal Por favor Pronto Foi colocado Aí No SBT Pode Pode colocar Aí Coloca aí Pronto Beleza Pegando tudo Bonitinho Aí Bacaninha Então assim Se vocês gostarem Do vídeo Deixa seu comentário Que é muito importante Que é pra o crescimento Do nosso canal Se inscreve No canal Tá gente? Eu conto com a presença De todos vocês E compartilha o vídeo Também Que isso aí é importante A antena está Meia sambada Meia suja Mas foi uma antena Que a gente tinha Em cima do telhado Não é o nosso Uma antena Que estava em cima É o recurso Que nós tínhamos Aqui E aí a gente fez Pegamos umas Braçadeirazinha Colocamos aqui Como vocês estão vendo Coisa simples Não foi Muito Muito Como que eu falo assim Muito sofisticado Mas a gente fez Tranquilo Beleza? Então Está aí pegando Tudo Legalzinho E vou postar Para vocês aí Ativa o sininho Ativa o sininho Para estar recebendo As notificações E vida que segue Tá? Como vocês estão vendo aí Rede Record Beleza? Então está valendo Galera Valeu por tudo Valeu 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 Tudo certinho Graças a Deus Rapaz Foi bom demais Não foi? Foi bola Rapaz Do céu O cara é o cara Achou rapidão O D2 Então assim Então como eu estava falando Aí o Onofo Rapidão Ele foi lá Encontrou o satélite Eu achei o da Sky Ele achou o do D2 E aí rapidão A gente fez O nosso arranjo técnico E colocou para funcionar Gente Gostou do vídeo Se inscreve No nosso canal Ativa o sininho Para estar recebendo As notificações Acompanha a gente Também no Instagram Nosso Instagram É Arroba Neri Das Antenas Youtuber Arroba Neri Das Antenas Youtuber Acompanha a gente lá Sempre a gente coloca Alguns vídeos lá Alguma coisa E tal E aqui no Youtube Você sabe A gente larga na frente Não tenho nem dúvida disso Então assim Satélite da Sky E o D2 Em uma antena só Tá certo Que é uma antena grande De 1,50 Mas você pode fazer Na sua antena telada Em qualquer um Depois eu vou mostrar Um vídeo aí Mostrar para todos vocês Ele com a chave Desec Com a chave Desec Porque aí você Traz só um cabo só Deixa a chavezinha Atrás da antena E desce um cabo só lá E vai direto Mas eu vou ensinar a vocês Como é que vocês fazem isso aí Um forte abraço A todos vocês E vamos que vamos Acompanha a gente aí Falou meu irmão Se inscreve aí E deixa o seu likezinho Que é garantido Falou Um abraço Sua TV tá chuviscando A do seu vizinho também Compre o VX10 Vivência Que você vai se dar bem Dá na Smart TV E na de tudo também Vivência é bom E tem moral É da nova para a boca Sete HD regional Vivência é bom É bom demais Você compra na vivência E leva muito mais canais Sua TV tá chuviscando A do seu vizinho também Compre o VX10 Vivência